Oi, eu sou a Paula e no vídeo de hoje vamos fazer um tour aqui pelo meu cantinho. Pois é, bebê, nem acredito que finalmente estou fazendo esse vídeo aqui, que o nosso setup está pronto e quem diria que seria, né, teria terminado bem no comecinho de 2021. Eu nunca imaginei, gente, eu tô há tanto tempo, há tanto tempo, mas há tanto tempo insistindo, né, até batalhando pra ter o meu cantinho de trabalho, que eu cheguei a acreditar que isso não era possível, gente. Nem acredito que teve vezes que eu pensei em desistir, teve inclusive vezes que eu desisti, mas daí voltei atrás e pá, seguimos. E claro, né, quero agradecer muito a ti que está assistindo esse vídeo, porque isso só aconteceu com o teu apoio. Claro que não teve aquele financeiro, a gente fez tudo aqui com muito suor, com muito esforço, com muita garra, com muita luta, anos, economia, né, tudo muito simples, mas é meu espaço de trabalho, do meu ditinho e nada, nada no mundo tem comparação com realizar um sonho. E eu estou realizando o meu. E você aí que também tem um sonho, continue sonhando e se inscreva nesse canal e ativa notificações pra gente se apoiar e realizar todos os nossos sonhos. Agora chega, chega de falar e vem, vem comigo conhecer o meu cantinho. Setup 2021. Sejam bem-vindas. Deixa eu trancar a porta aqui, porque senão o vento fica abrindo e fica entrando muito barulho. E pois é, aqui é a porta. Lá quando a gente entra é esse campo de visão que temos do sofá, com umas decorações aqui, artes oficiais. Também tem uma luminária aqui que ainda não está funcionando, porque precisamos fazer a tomada ali, né? E detalhes. E as minhas plantinhas decorativas, porque assim, são artificiais. Aqui é muito quente e não dá pra ter uma plantinha. E o meu quadro maravilhoso, que é uma frase que eu falo sempre pra mim, que é, tem muita coisa boa pra acontecer ainda. E aqui, gente, eu espero gravar vídeos assim mais íntimos, né? Onde a gente fala de assuntos mais pessoais, que a gente passa muita live. Que eu também sempre pra responder vocês, né? Pelo Instagram. Que a propósito, amiga, me segue no Instagram se você ainda não me segue. Porque por lá é 24 horas ao vivo. Saindo daqui do sofá, a gente também vê uma parede branca logo quando entra. Que é o fundo dos vídeos, gente. Eu optei por ter uma parede totalmente branca, ó. Pra poder o quê? Utilizar o colorido. Né, gente? Isso aqui é vida. Isso aqui facilita muito. Porque você simplesmente pode mudar as cores. E aí, ter na parede a cor que você quiser. Isso aqui é vida. Vida, vida. Inclusive, já fiz um vídeo mostrando pra vocês detalhes desse refletor, preço, tudo, potência. E você pode assistir. Vou deixar aqui na descrição ou aqui no izinho, tá bom? Virando pra aqui, temos aqui. Temos uma mesa de apoio, ventilador e uma janela, gente. Essa mesa aqui de apoio eu vou usar pra tirar fotos de produto, pra escrever, sabe? É uma mesa de apoio. Temos um ventilador ali. Porque aqui, ó, amiga, é extremamente quente. Eu já tô suando. Porque temos que fechar tudo por causa do som. Vocês acabaram de ver um pouco do som que ainda entra aqui. Então, aqui tem que ficar tudo fechadinho. Porque senão é muito barulho e não dá pra gravar. E, finalmente, o quê? A estrela, né? O que faz a qualidade dos vídeos ficar tão boa, que é o setup. E ali está o setup. Você gostou do meu quentinho? Porque, gente, eu tô deslumbrada. Deslumbrada. Eu tô amando cada detalhe daqui. Tá muito simples. Claro que ainda falta colocar umas decorações. Faltam algumas coisinhas. Como, por exemplo, sonho. Pôr um ar-condicionado. Trabalhar no ar-condicionado pra não ficar mais suando, né? Mas, por enquanto, ainda estamos longe de realizar esse sonho. Porém, meu amor, eu tô amando. Eu tô apaixonada, né? Mesmo tendo que ligar o ventilador pra ser o calor do suor de ligar o ventilador. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Porque nada se compara em ter um lugarzinho hoje pra trabalhar, com meus equipamentos. E poder sentar e gravar na hora, né? Que com dois filhos. Ficar montando equipamento, posicionando coisa, ó. Não dá. Então, eu tô muito, 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 muito feliz. E eu vou curtir muito, muito, muito criando conteúdo pra vocês. E também produzindo aí todo o meu material gráfico. Porque eu sou uma designer gráfica ainda. Espero que você continue aqui comigo em 2021. Não esquece de comentar o que você achou desse cantinho. De dar sugestões. De me contar qual é o teu sonho. Porque esse daqui era um sonho que eu realizei. Eu nem acredito que eu não esperava mesmo. Eu cheguei a pensar em desistir. Então, não desista dos seus sonhos. Continue. Que você vai conquistar também. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto